Boa noite amados mais uma vez, é eu queria dizer que terça-feira nós estaremos levando o calor às cinco da manhã, a gente vai passar recolhendo né, assim e vamos levar Isaías 14 verso 26 e 27, enquanto você abre a sua bíblia ou seu smartphone queria agradecer de coração aos amados aqui, dizer que essa viagem foi muito além daquilo que nós imaginávamos nós pudemos rever os irmãos, conversar com amigos, que coisa linda né queridos igreja, eu sei que tem esse culto, eu sei que é muito bom, esse culto vai ficar inesquecível na memória enfim, tem até um videozinho do Wellington, mas eu estou mandando para você você vai ouvir esse vídeo do Wellington, mas tudo isso aí não esqueci, mas igreja não é isso isso aqui é reunião de igreja, a igreja somos nós, juntos o tempo todo aí o almoço quinta-feira na casa do Frank, tanta gente, aquela muvuca santa coisa linda né, coisa maravilhosa, então nós temos essa oportunidade agradecer portanto aos amados Isaías 14, 26 e 27, os irmãos já estão acostumados que eu gosto de pregar que eu prego em um tempo curto eu vou ler esse texto, Isaías 14, 26 e 27 este é o plano estabelecido para toda a terra essa é a mão estendida sobre todas as nações pois esse é o propósito do Senhor dos exércitos quem pode impedi-lo? sua mão está estendida, quem pode fazê-la recuar? amém? eu quero que você feche seus olhos e nós vamos orar Senhor, tu falas Senhor, tu ainda falas e Senhor, tu vais falar esta noite tua palavra é poderosa, nós amamos a tua palavra ela, Senhor, já está sendo recebida de antemão em nossos corações porque nós amamos a tua palavra e nós, Senhor, queremos que ela alcance os corações que porventura, Senhor, não estejam abertos neste momento que estou orando mas que o Senhor vá antes de a palavra ser transmitida e o Senhor faça a obra antes a obra de abrir o coração, de preparar o terreno para que quando a semente cair dê fruto 1 a 30, 1 a 60 e 1 a 100 é o que nós oramos, repreendendo qualquer obra das trevas esta noite em nome de Jesus glória a Deus amados, planos e propósitos dão sempre o norte para a vida da gente todo plano, todo propósito, ele constrói uma forma de você viver mas há que se dizer que, biblicamente a vontade e o propósito são coisas um pouco diferentes Efésios capítulo 1 verso 5 mostra o que, essa distinção eu sei que essa distinção parece um pouco técnica mas nós vamos usá-la para você compreender onde você tem que se encaixar naquilo que Deus pensa a seu respeito Efésios 1, 5 diz assim em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo conforme o bom propósito da sua vontade é certo que a vontade de Deus a Bíblia diz não é para ser buscada a vontade de Deus diz a Bíblia é para ser entendida Efésios capítulo 5 acho que é o verso 16 assim não sejais insensatos mas entendei a vontade de Deus vontade de Deus não é para ser buscada quando a pessoa diz assim eu estou buscando a vontade de Deus para ver se já não entendeu nada a vontade de Deus é para ser entendida agora e para ser experimentada tanto que a Bíblia diz para que possais experimentar a boa perfeita e agradável a vontade de Deus Romanos 12, 2 no entanto o propósito ah, o propósito precisa ser entendido e buscado qual é a diferença portanto da vontade e do propósito vontade é tudo aquilo que Deus revela para todas as pessoas segundo o seu bondoso coração por exemplo Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade é a vontade de Deus essa mas ela não vai acontecer em todas as pessoas o texto diz assim e ele nos predestinou para filhos de adoção segundo o bom propósito da sua vontade ele destinou todos para serem filhos de adoção mas nem todos se submeterão e conhecerão então a vontade de Deus é aquilo que Deus quer fazer para todas as pessoas Deus quer salvar a todos Deus quer dar vida abundante a todos e tudo está previsto nas escrituras sagradas concernente por exemplo a família o que é que Deus quer concernente a família ele quer que o homem compreenda que quando o homem e a mulher olha só que coisa quando o homem e a mulher decidem segundo Deus constituírem uma família e casarem-se Deus entra nesta união segundo Deus e forma a mesma trindade que é formada nos céus pai, filho, espírito, santo forma-se a trindade homem, mulher e Deus um cordão de três dobras não se quebra tão facilmente está escrito então naquela trindade que é o casamento Deus o homem e a mulher cada um exerce o seu papel como a trindade exerce cada um das pessoas o seu papel então você a vontade de Deus é que você homem seja para a sua esposa aquilo que Deus decidiu a vontade de Deus para você mulher a vontade não é o propósito é que você seja aquilo que Deus instrui nas escrituras sagradas é a vontade é para todo mundo sem exceção não tem adaptações é tudo definido mas o propósito não propósito é diferente o propósito é algo que Deus estabelece para uma pessoa por isso que Abraão Deus estabeleceu a sua vontade concernente a Abraão o que Deus falou para Abraão sai da tua terra da tua parentela da casa dos seus pais isso tudo é específico é propósito mas quando ele diz assim em ti serão abençoadas todas as famílias da terra Deus está dizendo eu vou abençoar a terra inteirinha e Deus decidiu fazer isso é vontade de Deus abençoar toda a terra esta é a vontade de Deus mas para isso ele tem que estabelecer um propósito com aquele homem bom, mas se não fosse com aquele era outro sim, claro que era outro mas tem que ser o propósito de Deus para você Abraão Abraão, deixa eu conversar vou te explicar minha vontade minha vontade é salvar todos abençoar a todos alcançar a todos vou fazer isso através de um ser humano que vai nascer daqui a quatro mil anos chamado Jesus essa é a vontade mas quando chega para Abraão ele fala agora você vai ter que sair daqui você vai ter que ir para lá você só vai ter um filho e blá 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 e blá 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 esse é o propósito e Abraão tem um lugar na vontade de Deus que é o lugar do propósito assim também Moisés Moisés Deus tinha um propósito concernente ao povo Israel porque que o povo Israel foi para o Egito o povo Israel não Jacó foi para o Egito só tinham 70 ou 72 almas de acordo com uma das duas passagens 72 almas o que que Deus levou esse povo para o Egito para transformar o povo em uma nação foi para isso e porque a medida dos amorreus ainda não está cheia em Gênesis capítulo 15 então Deus tem um propósito fazer daquele povo uma nação essa é a vontade perdão a vontade eu vou transformar esse 70 em 3 milhões pronto definiu agora eu tenho que trazer esse povo de volta para cá como é que eu vou trazer sim como é que eu vou trazer aí Deus fala eu já sei eu vou levar vou fazer eles virarem 3 milhões e eu trago de volta aí o anjo fala assim de ônibus ou de trem ele fala ainda não tem inventado vai ter que ser através de um homem como? é eu vou escolher um camarada e eu vou fazer como diz vou virar o Egito de cabeça para baixo com um só homem então isso é o propósito de Deus para a vida de Moisés virar o Egito de cabeça para baixo para o povo ir embora propósito de Deus se realiza na sua vida e Jó capítulo 36 verso 5 diz assim Deus é poderoso mas não despreza os homens é poderoso e firme em seu propósito por isso que Deus quando vai executar alguma coisa ele tem uma vontade já está revelada nas escrituras quem não sabe a vontade de Deus lê a Bíblia não sabe a vontade de Deus lê a Bíblia leu a Bíblia não sabe a vontade de Deus faça igual ao eunuco peça alguém para explicar leu a vontade leu a palavra o cara lhe explicou você não entendeu se converta que vai ser facinho o Espírito Santo entra em você e você passa a entender mas o texto que eu li em Isaías 14 fala assim que olha o que diz este é o propósito do Senhor quem pode impedir irmãos ninguém pode impedir um propósito que Deus coloca para a vida de pessoas nós temos aqui duas pessoas e observem que eu questionei esta palavra que Deus falou para eu falar todas as pessoas que hoje passaram comigo falaram de propósito usaram a palavra propósito e eu fui ouvir uma música propósito eu falei que negócio eu não quero falar disso porque parece que eu estaria dando de direta para Guilherme e Marvito mas para vocês dois e para toda a igreja para mim para Fernanda que deixou o consultório de medicina o nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada Isaías diz esse é o propósito do Senhor quem pode impedi-lo Isaías 43,13 agindo eu quem impedirá a vontade de Deus que a gente sirva ao Senhor já está definida em todas as escrituras em todos os textos da escritura e por todo mundo mas tem uma hora que Deus falar você eu tenho um propósito com você você não entende a vontade de Deus ler a Bíblia que entende mas agora eu tenho um propósito ou uma vontade específica se você quiser mas eu vou ficar numa linguagem da Bíblia linguagem da Bíblia é propósito então ele chama Vitor e fala vá ao Brasil irmãos é normal que Deus fale as coisas antes para a gente mas não é comum é normal se ele falar ótimo mas não é comum porque porque Deus não precisa dar o mapa Deus precisa dar o próximo passo e Deus falou com o Vitor vá ao Brasil falou com o Vitor vá se encontrar com o Vitor irmãos estava eu Vitor e Frank conversando e ele falou algo para mim fez uma pergunta e eu não soube responder e eu falei Frank fala aí Frank fala aí Frank Frank aí falou quando Frank falou é que eu entendi o propósito de Deus eu não vim para aqui com o propósito de Deus para ele entendido eu não vim como é que Deus desenha os propósitos de Guilherme para ele ir para Miguel Calmon e voltar de Miguel Calmon e não fosse não fosse irmão muito mais prático não queridos Moisés foi criado no palácio da filha de Faraó porque propósito de Deus Deus sabe o que faz Deus começa a escrever as histórias e ele começa a colocar o dedo nessas histórias é por isso que a Bíblia diz tem um texto muito curioso em Provérbio 16 que diz assim o Senhor faz tudo com um propósito até o ímpio para o dia do castigo aí você fala rapaz é até quem não presta Deus deixa ali porque tem um propósito já que os que não prestam vão agir então eu vou deixar esses quatro aqui porque aí já cai um morro em cima dele já morre logo então Deus tem Deus tem a sua vontade e os seus propósitos de uma maneira que ninguém pode perscrutar por isso que a Bíblia tem isso ó profundidade das riquezas da sabedoria do conhecimento de Deus coisas que a gente não viu coisas que a gente não imaginou 1 Coríntios 2.9 foi citado aqui hoje o propósito de Deus é bom porque é a entrada dele na história de uma pessoa e eu fico pensando ó eu gosto de pregar assim eu gosto de falar a Bíblia e depois aplicar a Bíblia eu gosto de fazer assim então eu não vou citar pessoas aqui nesse sentido que eu ia fazer aqui agora quando o propósito de Deus se manifesta se manifesta porque Deus entrou na sua vida eu e Fernanda casamos e você já conhece a história do nosso noivado do nosso casamento que já contamos aqui a data do nosso noivado no primeiro dia que a gente fez uma aliança estava escrita na história que Deus deu pra ela antes de ela me conhecer Deus falou com ela anos depois nós começamos e esqueceu aquela data em Ageu 2 e depois está escrito lá em Ageu 2 no 24º dia do 9º mês foi o dia que nós começamos a namorar 24 do 9 e no dia que nós noivamos 24 do 9 nós já estávamos noivos mas Deus já tinha a data do nosso noivado porque Deus tinha um propósito com nós dois então Deus quando ele tem ele tem poder de realizar a sua vontade tem mas ele estabelece a sua vontade via propósito e escolhe essa pessoa irmãos é tanta coisa é tanta história quando o pastor Frank veio pregar aqui há uns anos atrás eu disse rapaz você vai pregar lá em Panambi nós estávamos uma segunda-feira sete e meia da noite uma padaria que tem aqui perto acho que nessa esquina tem uma padaria ainda tem né uma padaria aqui isso eu estava eu, Frank, Patrícia Patrícia fez os comentários eles iam pegar o ônibus pegaram o ônibus aqui umas 15 para 8 eu vim para aqui a reunião da liderança foi nesse canto aqui e os líderes disseram eles vão vir para pastorear aqui não sei se algum líder estava naquele dia mas falou assim ele vai vir, não vai? eu falei eu não convidei se lembraram eu não convidei nem vou convidar o que vocês acham? aí ela fez é para convidar sim a gente quer quem quer fique em pé todo mundo ficou em pé aí eu virei para ele contei a história e disse mas eu não vou te convidar é você que tem que decidir que este é o lugar ai, botei a bomba para ele claro e ele foi e teve uma experiência com Deus e hoje quando eu vim nessa viagem eu pude pisar na casa onde ele mora casa de um propósito uma coisa que agora já não é mais está de passagem os irmãos pastor Frank vai embora quando? ele vai embora quando ele conseguir botar a casa em cima do caminhão e levar é aí que ele vai embora eu já disse a ele que a filha dele vai casar aqui a outra filha vai casar aqui eu já falei tudo e já disse há um tempão eu já avisei o propósito está definido dá um jeito de gostar de alguém o propósito de Deus é assim está escrito em Salmo 33,11 mas os planos do Senhor permanecem para sempre os propósitos do seu coração por todas as gerações ele estabeleceu um propósito diz também o texto como são grandes as suas obras como são profundos os seus propósitos mas eu estou indo para a parte mais importante que é a parte que eu vou pegar no seu cangote a morte de Jesus por exemplo em Atos capítulo 2 verso 23 está escrito lá em Atos 2 este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus Atos 2,23 ou seja Deus vai salvar Deus tem que matar alguém é você eu é você o propósito é com ele mas eu eu sou santo eu sou teu filho eu sou da trindade é contigo e o propósito de Deus para Jesus era entregar Jesus qualquer um de nós se sentiria traído mas não o próprio Deus estava se entregando ali o propósito de Deus na vida de Jesus está escrito e os três versos que finalizam essa noite só são três versículos Salmo 57 verso 2 se você puder abrir eu vou gostar que se você abra Salmo 57,2 Salmo 57,2 ele diz algo muito importante Salmo 57 verso 2 esses três versículos já que você entendeu o que é propósito são para você agora já não é explicando é aplicando Salmo 57,2 eu exclamo ao Deus ao Deus Altíssimo a Deus que para comigo cumpre o seu propósito aquele Deus que decidiu que quis eu segundo minha mãe conta no dia que eu escrevi o livro por evangelho simples ela foi lá e ela contou a história que eu não sabia que ela não poderia engravidar e ela disse Senhor se eu engravidar este menino será um pastor aí botou a mão na barriga meu pai orou aí eu nasci e depois de 37 anos 38 anos quando o livro estava sendo lançado eu fico sabendo que Deus tinha um propósito naquela dificuldade de engravidar e na oração que foi feita porque Deus tinha um propósito de levantar um servo dele que era eu aí Deus não me consultou né podia até falar eu estava pensando em fazer o que que tu achas não a vontade de Deus está definida o propósito Deus vai cumprir na sua vida provérbio 19,21 é o penúltimo versículo todo mundo conhece esse texto aqui provérbio 19,21 muitos são os planos do coração do homem mas o que prevalece é o propósito do Senhor olha que coisa forte muitos são os propósitos irmãos eu fico impressionado como tem gente que ainda acredita nos seus próprios planos acredita nos planos que faz eu não sei como você acredita nos seus planos é a mesma coisa que loteria irmão sujeito perde a loteria na outra semana joga de novo ah eu fiz uma quadra eu vou chegar a fazer uma quina quanto deu a quadra 35 reais mas eu vou ganhar e ele vai assim toda semana acreditando e só acreditando aí você faz um plano faz um outro plano e um outro plano mas não vai contabilizando quantos planos e decisões deu errado esquece e continua fazendo esquece e continua fazendo o texto bíblico diz o que prevalece é o propósito do Senhor ou seja pode fazer a contabilidade de férias de dinheiro de qualquer coisa quantas coisas você decidiu sem nexo ou decidiu não deu certo aí aconteceu uma coisa melhor e você e nem sabe que aquilo não foi planejado por você mas foi Deus que abençoou você você não planejou mas Deus por sua misericórdia foi lá e fez e o último versículo Atos 13, 36 muito importante esse versículo para eu falar de forma direta ao seu coração diz Atos 13, 36 tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração adormeceu foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs repetir só a parte que importa tendo pois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração pronto então aqui desses três versículos que eu coloquei aqui para você esses três versículos queria deixar uma mensagem ao seu coração agora você já sabe que a vontade de Deus se revela na palavra você já sabe que o que Deus quer pode ser específico para você e portanto é propósito de Deus você já sabe disso por exemplo Deus mandou todos pregaram o evangelho mas nem todos irão irá um irão dois Michele vai Gilmar vai mas Gilmar indo você também está indo a igreja também está fazendo a obra é claro mas entenda o propósito de Deus para Gilmar e Mari é ir para lá é o propósito isso não é a vontade a vontade é pregar todos estamos pregando mas o propósito é ir e o seu propósito é ficar eu não sei talvez seja pode ser mas o que eu quero fechar agora com você Davi serviu a sua geração segundo o propósito de Deus e eu quero dizer para você uma pessoa uma pessoa que não tem propósito ela não se converteu porque toda pessoa que se converteu que é filha de Deus que tem o Espírito Santo em sua vida o Senhor já tem a sua vontade para ela e já tem o propósito para ela também qualquer pessoa nascida de novo o Senhor tem a sua vontade geral por exemplo todos sermos santos todo mundo aqui é chamado para ser santo essa é a vontade mas o Senhor tem para você algo específico que é o propósito é aquilo para o qual você tem energia é aquilo que motiva é aquilo que você empreende força e pode até pagar para fazer que ninguém precisa pagar mas você paga para fazer aquilo que você se envolve emocionalmente no que é espiritual aquilo que você renuncia completamente sem que ninguém lhe obrigue o propósito ele toma seu coração porque você nasceu para aquilo e o propósito é que você encontre aquilo para o qual você nasceu aí você vê Guilherme aqui à frente alegre aí você vê Lucas falando você está muito alegre e por que está alegre irmão? melar o cara todo é capaz de ter caído até no olho dele mas por que está alegre? não foi porque Melo deixou de melar ele está alegre porque ele encontrou o dia em que o propósito foi confirmado com um ato em que ele pegou no propósito ele viu o propósito e aí eu faço a pergunta encerrando para você você tem tido uma vida motivada pelo propósito? agradar a Deus que é a vontade de Deus é uma paixão para você? conhecer a Bíblia que é o geral é uma paixão para você? ser um professor das escrituras que é um propósito você faz alguma coisa por isso? falar de Jesus a igreja está falando você está falando que é o propósito de Deus? eu dei notícias sobre Vandilto aqui na última quinta-feira falei para vocês que ele não sabia que o cunhado dele e a mãe que o cunhado dele tinha morrido quinta-feira sexta-feira quando nós chegamos no hotel o médico deu alta da UTI para ele ele está no apartamento Vandilto eu disse a vocês é um tremendo homem de Deus sexta-feira eu chego lá já sabendo que ele é alta ele liga aliás não na quinta-feira mesmo quando eu saí da macro que ele tentou ligar para mim Niles eu preciso falar com você e aí a esposa Niles ele tem que falar com você ele está onde? está na UTI tem que falar com você tem que falar aquela coisa eu mandei até foto para Frank e ele quer eu falar e eu não sabia o que era aí eu consegui falar com ele com o telefone de um enfermeiro ficou falando de frente comigo e ele diz Niles eu tenho que falar de Jesus para as pessoas Niles eu estou falando de Jesus para todo mundo Niles olha Deus tem falado tanta coisa quanto tempo eu perdi e começou a falar uma cachoeira vomitando assim as coisas e disse eu não posso ficar calado eu tenho que falar de Jesus irmãos algumas pessoas para cumprir o propósito tem que fazer uma longa viagem como Abraão outros tem que fazer uma curta viagem a UTI porque aí sintetiza aí sintoniza com o propósito Deus escolheu você Deus já tem o melhor para você Deus já tem um propósito elevado para você Deus já tem para você caminhos mais altos do que os seus pensamentos mais altos do que os seus Deus já tem para você vida abundante Deus já tem algo e você precisa se sintonizar com esse propósito muitas vezes você lê a Bíblia sabe qual é a vontade mas não sabe qual é a vontade para você e a vontade para você não é simplesmente o que está escrito é o que ele te diz no seu ouvido e no seu coração como um pai fala com um filho ele chama você e diz realize a minha obra faça o que eu desejo cumpra o propósito na sua geração eu queria que você fechasse os olhos agora e queria lhe convidar na verdade a ficar em pé a ficar em pé e a ficar em pé